Bom dia, meu camarada, tudo bem? Hoje são 11 de fevereiro de 2019, uma segunda-feira, e eu te digo o seguinte, todas as regulamentações para motoristas de Uber, cabifais similares, prestarem serviço de transporte de pessoas, todas essas regulamentações são inconstitucionais. Por quê? Porque a Lei Federal 13.640, ela é também inconstitucional. Como ela é inconstitucional, todas as regulamentações que vereadores e prefeitos fizerem para que motoristas prestem o serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até sete lugares, será inconstitucional. Por que que isso é inconstitucional? Porque esse serviço privado de transporte individual de pessoas em veículos até sete lugares já foi legalizado e já foi regulamentado que pertence à profissão de taxista no Brasil. Se você quiser, que está ouvindo agora, essas minhas palavras pode divulgar até para o Papa. Falou? Um abraço fraterno. Eu sou Paulo Silva, taxista titular, ex-taxista auxiliar e representante no país da Ordem dos Taxistas do Brasil, Associação Brasileira de Taxistas. O meu WhatsApp é 21-98603-8605 DDD 21-98603-8605 Alguém. 00639-8606-8606 E aí 21- popped Um é Abробro Tabii Sein Sein